Oi, eu sou a Alexia, educadora do Memorial da Resistência e hoje vamos falar porque o prédio do antigo Deops SP foi reformado. Bom pessoal, com a extinção do Deops em 1983, o prédio passou por um período de abandono, depois foi tombado e também aconteceu uma mudança de administração. Ficou decidido que o edifício se tornaria um espaço cultural e para isso precisava passar por algumas ações de reforma e de restauro. Lembrando que no prédio antes funcionava o Deops, um departamento policial muito atuante durante o período da ditadura civil-militar, no controle e na repressão da população. Então todo o ambiente estava organizado para atender essa repartição policial e não um espaço cultural voltado para ter exposições. A reforma e o restauro ocorreram no período de 2000 a 2002 e acabaram desconfigurando bastante o ambiente do prédio e principalmente o local das celas do antigo Deops SP, onde havia várias evidências de repressão. A justificativa dada para tal ação foi que as mudanças eram necessárias para abrigar um espaço museológico. Assim, a ação de reforma e de restauro acabaram virando uma ação de apagamento da memória das violências cometidas pelo Estado. Hoje, somente alguns elementos das celas mantêm a sua originalidade. Porém, com as ações dos ex-presos políticos, nós conseguimos ter uma noção de como que era esse espaço no período da ditadura civil-militar. E eu já fico por aqui e até o próximo Educativo Responde! Amém! E aí A ação Obrigado.